Eu quero amanhecer, vamos beber pra esquecer, sofrer pra quê? Hoje eu vou na praia, na minha casa, com tudo mais medo, se curar vai ser o enraço Se der amor é só chamar que eu faço Se der amor é só chamar que eu faço, eu vou ter aí, quero um canso e na vida Vou deixar meu caráter, que eu vou na praia, com tudo mais medo, se curar que amanhã eu falo Se der amor é só chamar que eu faço, eu vou na praia, com tudo mais medo, se eu lembrar de tudo que deu errado Mas outra cerveja chega de me sentar Afinal que não tem problema, é do máximo que eu faço, eu vou no esquema, eu vou na praia, com tudo mais medo Quando sou descriptive agora enquanto amanhecer, vamos beber pra esquecer, sofrer pra quê? Hoje eu vou na praia, com tudo mais medo, se curar vai ser o enraço Se der amor é só chamar que eu faço Eu não vou na praia, na praia, na praia, com tudo mais medo, se eu lembrar de tudo mais medo, se curar vai ser o enraço Hoje eu tô preparado pra acabar com tudo Ninguém me segura, vai ser o negado Se quer amor, é só a chama que eu faço Eu não tô nem aí, quero fazer a vida Hoje eu quero, cara, vai ser o meu lado E por aí que amanhã eu pago E por aí que amanhã eu pago Pai, 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 tira Pai, 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 pai Olha a brasa, pai, pai A brasa, pai, 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 pai Olha a brasa, pai Tira Pode vir Tira a mão Uma vez o mal que ela te fez Ficou lá no passado, é coisa de ex Ela só tá fazendo a gente brigar E aí, você vai deixar Mostra pra ela que você agora é meu